A todos os gaiteiros deste Brasil, um grande abraço e esta é a nossa missão Levar a palavra de Deus a todas as querências desse nosso pago Eu sou gaúcho e fui criado lá nos pagos E tenho orgulho em ter nascido neste chão Desde guri trago destino de gaiteiro Sentindo o cheiro da fumaça do galpão Há muito tempo eu deixei minha querência Viver andando é a vida deste peão Cantando versos em louvor a Jesus Cristo Me sinto alegre cumprindo esta missão Cantando versos em louvor a Jesus Cristo Me sinto alegre cumprindo esta missão E essa missão de gaiteiro é coisa muito buena Lá na querência me sinto bem à vontade De pé descalço e bomba charremangada Levanto cedo e vou fazer minha oração E o galo canta anunciando a madrugada Eu puxo um cepo no terreiro do meu rancho Pego minha gaita canto o hino de louvor Lá vem o choro bem do fundo da minha alma Lembrando os cultos da igrejinha do interior Lá vem o choro bem do fundo da minha alma Lembrando os cultos da igrejinha do interior Que saudade E hoje em dia eu sou um gaúcho bem feliz Tem uma prenda que está sempre do meu lado E um cusco véio latindo lá no terreiro Meu pingobalho no palanque amarrado Chega tardinha se mandeamos lá pra igreja Lá tem um cuera que está só nós esperando É o patrão da querência celestial É Jesus Cristo nosso mestre soberano É o patrão da querência celestial É Jesus Cristo nosso mestre soberano É Jesus Cristo nosso mestre soberano Por este mundo sofrendo Andam dizendo que a vida é tão ruim Mas se falar de Jesus não obedece Até parece que é melhor viver assim Não tem coragem de encarar a realidade Pois na verdade não querem viver na luz Graças a Deus que hoje eu sou transformado Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado, eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado e transformado Porque foi ele que por mim morreu na cruz Eu sou lavado, eu sou lavado Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado e transformado Porque foi ele que por mim morreu na cruz A Bíblia diz que o inimigo está por aí Anda rondando e rugindo como o leão Pois ele veio pra roubar e destruir Matar a fé é o sonho do cristão Mas o vivente sendo bem apercebido E revestido com o sangue lá na cruz Graças a Deus que hoje eu sou transformado Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado, eu sou lavado Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado e transformado Porque foi ele que por mim morreu na cruz Eu sou lavado, eu sou lavado Eu sou lavado, eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado e transformado Porque foi ele que por mim morreu na cruz Jesus é bom e muito mais que um amigo Está comigo em todo lugar que for Pois muitas vezes quando estou em perigo Ele está pronto a pelear a meu favor Pois as tristezas e as doenças foram embora Ele levou o crucificado lá na cruz Graças a Deus que hoje eu sou transformado Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado, eu sou lavado Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado e transformado Porque foi ele que por mim morreu na cruz Eu sou lavado, eu sou lavado Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado e transformado Porque foi ele que por mim morreu na cruz Eu sou lavado, eu sou lavado Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado e transformado Porque foi ele que por mim morreu na cruz Eu sou lavado, eu sou lavado Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Eu sou lavado e transformado Porque foi ele que por mim morreu na cruz Eu sou lavado pelo sangue de Jesus O Bogil que morava na serra Pra cidade uma vez se bandeou A procura de um grande fandango Que há muito tempo esperou Ele vestiu sua melhor bombacha Passou cebola de ovelha nas botas Com seu pingo aragando encilhado Se bandiou lá pras bandas da grota Com seu pingo aragando encilhado Se bandiou lá pras bandas da grota O Bogil é faceiro É baileiro e canteiro demais Vai tentando ser feliz Dando um jeito de encontrar a paz O Bogil é faceiro É baileiro e canteiro demais Vai tentando ser feliz Dando um jeito de encontrar a paz Ele vinha a trote e a galope Quando um ronco nega e te escutou Era um culto na beira da estrada E o Bogil por Alícia chegou Pastor tava de bota e bombacha Bem do jeito que o Bogil gostava Com a cuia de mate na mão Bem faceiro o pastor pregava Com a cuia de mate na mão Bem faceiro o pastor pregava O Bogil é faceiro É baileiro e canteiro demais Vai tentando ser feliz Vai tentando ser feliz Dando um jeito de encontrar a paz O Bogil é faceiro É baileiro e canteiro demais Vai tentando ser feliz Ser feliz Dando um jeito de encontrar a paz O Bogil foi se chegando perto E nascer com o cavalo amarrou Foi entrando pra dentro da igreja E num canto Alícia bancou O pastor logo fez um apelo E o Bogil sua mão levantou Pois agora o Bogil ficou crente Profandango nunca mais voltou Pois agora o Bogil ficou crente Profandango nunca mais voltou O Bogil hoje é crente Profandango ele não voltou mais Pois agora é feliz Com certeza encontrou a paz O Bogil hoje é crente Profandango ele não voltou mais Pois agora é feliz Com certeza encontrou a paz E o Bogil velho você foi embora Mais faceiro do que pintinho em cisco Com certeza Jacó E o Bogil jogue O Bogil hören Com certeza achar É feliz E o Bogil Kantão Porta Se inscreva no canal Neste mundo incerto temos solidão Muita tristeza e perseguição Mas dando calvário Cristo se entregou Dando-me consumo e a salvação E agora estou muito feliz Com Jesus Cristo eu conheci A porta certa ela me mostrou Por isso hoje aqui estou E agora estou muito feliz Com Jesus Cristo eu conheci A porta certa ela me mostrou Por isso hoje aqui estou Na presença de Deus Quero sempre estar junto com a igreja Evangelizar Evangelizar Cristo me deu vida Cristo me deu paz Na presença de Deus Quero sempre estar E agora estou Muito feliz Por Jesus Cristo eu conheci A porta certa ela me mostrou Por isso hoje aqui estou E agora estou E agora estou Muito feliz A porta certa ela me mostrou Com Jesus Cristo eu conheci A porta certa ela me mostrou E agora estou muito feliz E agora estou muito feliz Nosso tropeiro Jesus, filho do patrão celeste Talvez no mundo não viesse, nem morresse numa cruz Esse não falta ser luz, pra um gaúcho tão sozinho Nem norte pra suas vidas, a essas tropas perdidas Jesus mostrou o caminho Veio forte como um cerno, pra ser o nosso pastor Falar de paz e amor, de um patrão que é eterno Do sentimento fraterno, pregado ao mundo inteiro Neste rebanho terrestre, Jesus é o nosso mestre Nosso fiel companheiro Jesus é a eternidade, a nós mostrou a estrada Bom campo ou é boa guarda, da querência da verdade No campo ou na cidade, se existe ovelha pagã Estradeada ou perdida, quem vai salvar sua vida É a doutrina cristã Jesus divino tropeiro, faz a palavra de Deus Semeando aos filhos seus, e ao gaúcho campeiro Pregando ao mundo inteiro, amor e sinceridade E respeito a todo irmão, é a lei do velho patrão Que pede fraternidade Por isso neste galpão, reunidos de corpo e mente Fazendo ser Deus presente, fazemos esta oração Que nos permita um trago, de sua bondade afago Junto ao tropeiro Jesus, derrame da sua luz E abençoe nosso pago Ao patrão universal, renovamos nossa prece Esta energia que desce, da instância celestial Afaste de nós o mal, e nos ensine o perdão Ainda patrão amigo, que o gaúcho tenha consigo Sempre sou a tradição Que me sorprete crush, se esqueça, dizemOR Pois é, dizemOR Afaste de nós Antigamente os culto eram mais bonito Com muita unção, poder e muita alegria Mas hoje em dia tudo é muito diferente A fé dos crentes tá morrendo cada dia Vou lá na igreja só pra ficar conversando É um mexe, mexe nesse tal de celular Pois hoje em dia surge um tarde ou tudo Que o povo fala e fala, fala sem parar Pois hoje em dia surge um tarde ou tudo Que o povo fala e fala, fala sem parar Antigamente diz que tinham reverência Quando o pastor ia pregar a palavra O povo ouvia e dava muito glória a Deus E Jesus Cristo no momento operava Pois hoje em dia tudo é muito diferente Vão lá pra fora e ficam conversando fiado Falando mal e batendo a língua nos dentes E reclamando e tá culto demorado Falando mal e batendo a língua nos dentes E reclamando mais que culto demorado Pra crentalhada quero mandar um recado Especialmente aos ministros de louvor Especialmente aos ministros de louvor Vão lá pro palco e ficam só veiaqueando Tão parecendo um bagual todo viador Tomem cuidado que Jesus está voltando Tá procurando o verdadeiro adorador Vamos cantar com um som e alegria Só Jesus Cristo é o único Senhor Vamos cantar com um som e alegria Só Jesus Cristo é o único Senhor Vamos cantar com um som e alegria Ao som dessa gaita que ouve o grande pariu Vamos cantar pra Jesus no compasso do bugio Eu fui convidado pra ir no rodeio Que coisa bonita que nunca se viu Um barter de casco me abandiei pra lá Saltei do meu pingo e o povo reuniu Toquei o louvor bem animado Este é o compasso que o Rio Grande pariu Peguei minha gaita e cantei pra Jesus Larguei bem faceiro um trancaço de bugio Peguei minha gaita e cantei pra Jesus Larguei bem faceiro um trancaço de bugio Ali se tornou uma festança animada Toda gauchada Jesus aplaudiu Foi um lebuliço e o fogo desceu Naquele lugar lá na beira do rio Chegou o vivente de bota e chapéu Voltava aqui perto e sentiu arrepio Peguei minha gaita e cantei pra Jesus Larguei bem faceiro um trancaço de bugio Peguei minha gaita e cantei pra Jesus Larguei bem faceiro um trancaço de bugio Foi chegando a tarde o pastor já gritou A festa acabou e a vigília seguiu E oi sertanejo de Cristo louvaro A unção já desceu e o fogo caiu O Espírito Santo ali operava Toda gauchada de alegre sorriu Peguei minha gaita e cantei pra Jesus Larguei bem faceiro um trancaço de bugio Peguei minha gaita e cantei pra Jesus Larguei bem faceiro um trancaço de bugio O dia trariou e eu peguei a estrada Na marcha troteada queimando pavio Cheguei no meu rancho já de tardezinha Com a cuia na mão minha prenda sorriu Foi me perguntando o que aconteceu Cevando um mato e a noite caiu Eu voltei de lá trazendo o renovo Cantando pra Jesus no compasso do bugio Eu voltei de lá trazendo o renovo Cantando pra Jesus no compasso do bugio Simbora gaiqueiro, velho Floreando-lhe um bugio bem baguado Ao nosso Jesus lá dos pavos de Nazaré Na beleza da tua santidade, Senhor Quero render a ti todo o meu louvor Na beleza da tua santidade, quero agora te dar meu louvor Reconheço que és o meu rei e também o meu senhor Entre todos aqueles que te amam e proclamam a tua glória Meu louvor a ti vai subindo e descendo vem a vitória Meu louvor a ti vai subindo e descendo vem a vitória Hoje eu vim aqui pra te ouvir falar Hoje eu vim aqui pra te adorar Hoje eu vim aqui pra te ouvir falar Hoje eu vim aqui pra te adorar Na beleza da tua santidade, quero agora te dar meu louvor Reconheço que és o meu rei e também o meu senhor Entre todos aqueles que te amam e proclamam a tua glória Meu louvor a ti vai subindo e descendo vem a vitória Meu louvor a ti vai subindo e descendo vem a vitória Hoje eu vim aqui pra te ouvir falar Hoje eu vim aqui pra te adorar Hoje eu vim aqui pra te ouvir falar Hoje eu vim aqui pra te adorar Hoje eu vim aqui pra te ouvir falar Hoje eu vim aqui pra te adorar Hoje eu vim aqui pra te ouvir falar Hoje eu vim aqui pra te adorar Hoje eu vim aqui pra te ouvir falar Não me vejo sem Jesus, pra trilhar minha jornada Faço dele a minha luz, que clareia a minha estrada Ele é meu companheiro, que me livra do perigo Está sempre do meu lado, é meu verdadeiro amigo Está sempre do meu lado, é meu verdadeiro amigo Isso que é amigo de verdade Hoje eu vivo diferente, não sei como explicar Trago a paz dentro de mim, e alegria no olhar A palavra da verdade, meu desejo é levar Pra que as almas cativas, Jesus possa libertar Pra que as almas cativas, Jesus possa libertar Conhecereis a verdade, e verdadeiramente será livre E se tu tiveres fé, e no teu coração crer Tu verás o agir de Deus, e o milagre acontecer Em seu nome o coxo anda, surdo ouve, cego ouve Mas o maior dos milagres, foi Jesus nos converter Mas o maior dos milagres, foi Jesus nos converter E se tu tiveres fé, e no teu coração crer Tu verás o agir de Deus, tu verás o agir de Deus Tu verás o agir de Deus, e o milagre acontecer Em seu nome o coxo anda, surdo ouve, cego ouve Mas o maior dos milagres, foi Jesus nos converter Mas o maior dos milagres, foi Jesus nos converter Mas o maior dos milagres, foi Jesus nos converter